Semana passada estivemos novamente em São Paulo, aquela cidade incrível, maravilhosa. A gente não passeou tanto quanto a outra vez, né? Essa vez a gente resolveu economizar um pouco. Da outra vez a gente foi em muitos restaurantes e a ideia dessa vez era comer só em casa, mas a gente não conseguiu. Então assim que a gente chegou a gente foi na lanchonete ou lanche ali? Não, a lanchonete da cidade, que aqui tem a lancheria que prepara aqui. O lugar é bem legal, é um lugar bem antigo em São Paulo já. E nós comemos hambúrgueres. O lugar é muito bonito, assim, o piso, os sofazinhos azuis, toda a decoração e tal. Tem bem cara de uma lanchonete antiga. Mas a comida... É, na verdade, com várias pessoas que a gente conversou, todo mundo disse que na lanchonete da cidade já foi melhor. Mas estava bom. O meu hambúrguer estava ótimo. As batatinhas eram bem deliciosas. É, exatamente. Tá certo. Estava bom mesmo. O meu hambúrguer também estava bom e as batatinhas estavam deliciosas. Só era bem carinho, assim. É, a gente só achou que a gente foi lá porque a gente achava que era uma opção mais barata. E... Não foi. Então, foi um pouco essa decepção. Mas acho que é um lugar que vale a pena conhecer, pelo menos. E comer a batata. É, e tem várias... É que a gente não comeu outras coisas, né? O Greg comeu o prato do dia. A especificidade do dia, como ele disse. E ele adorou, estava bom e tal. Mas o preço também era mais ou menos a mesma coisa. É, era um preço caro por um prato que era arroz, bife, batata frita e ovo frito. Claro. Mas ok, valeu a experiência. Depois nós fomos comer um sorvete no bachio de láte. Que é incrível. Um sorvete muito bom. E não é tão caro. Não é mesmo. Acho que é dez ou doze reais o potinho com três sabores. A gente não achou caro, porque aqui em Porto Alegre, qualquer sorveteria dessas mais artesanais, entre aspas, é oito reais um sabor. É, e é muito bem servido. Pelo menos pra mim, que não como um sorvete assim, eu nem comi todo o meu. Porque foi mais pra provar mesmo. Aí, os sabores são muito bons. Tem muita variedade. Só de chocolate tem seis ou sete tipos. É, bem enlouquecedor, assim. Tu não sabe o que tu vai querer. Então, o meu preferido é o Neiríssimo, que é o de chocolate amargo. Que é incrível. É incrível. É preto, preto, preto. É muito bonito e muito gostoso. Mas os de fruta também são muito bons. São muito bem feitos. Tem muito gosto de fruta, né? É, o meu de frambuês era muito bom. Não era nada artificial, que é uma coisa que me incomoda um pouco. Com sorvete de morango e essas coisas. Mas ele era incrível. Parecia que eu tava comendo, sei lá, a fruta batida mesmo. Então, era... foi muito bom. O de maracujá eu já comi também da outra vez. E era incrível. Ai, eu comi um de tiramisu. Ai, é verdade. Ai, que tava maravilhoso. Sério, tava muito, muito, muito bom. Muito legal, gostei. E fora que o lugar é incrível também. É muito bonitinho. É muito bonitinho, né? E... E o café também era bem bom, um espresso bom. Muito legal. E olha que eu não gosto muito de sorvete. Não porque eu não gosto do gosto. Vou explicar de novo. Mas porque é muito gelado. Porque é muito gelado, sei lá. Mas tava muito bom. A gente foi comer empanadas no Las Guapas. Eles têm... A gente foi dentro da livraria... Livraria da Vila? Não. Livraria da Travê. A livraria que tem na Lorena. Eu não lembro o nome. Eu acho que é a Livraria da Vila ou Livraria. No segundo andar da livraria tem esse Las Guapas. Que é uma lojinha... Uma lojinha não. Tipo um café. De empanadas argentinas. E... Olha... Gente... Vocês não têm noção. Sério. Melhores empanadas. São melhores que as argentinas, de verdade. Desculpa dizer isso. Mas é que... Acho que elas são argentinas... Porque a mulher do Caixa que me atendeu... Ela tinha todo um sotaque, né? Pois é. Como é que era o cara do Caixa que me atendeu muito. Os recheios são incríveis. A massa é incrível. Sério. A de frango é inacreditável. A de frango é inacreditável. Tem uma de espinafre também. Acho que com ricota. Não sei. Mas não é aquela coisinha assim. Espinafre com ricota. Que tu come em qualquer pastel de forno. É muito saboroso. E recheado. Recheado. É. Cheio mesmo. Muito suculento. Muito, muito saboroso. É tanta informação, sabor. Que a gente fica horas tentando adivinhar. Ah, tem um pouco disso. Tem um pouco disso. E muito bom. E o melhor lado de carne é que ela tem bastante cominho e comitão. empanadas. É ótimo de carne também. Muito bom. Então eles tem outra loja também, além dessa, dentro da livraria. Tem um outro lugar que eu não sei qual é, mas vai estar escrito aqui embaixo. Ou não. E vale a pena. E vale a pena. Las guapas. A gente já comeu empanadas. Muitas empanadas argentinas mesmo. E aquela lá é melhor. É verdade. E por último a gente foi num bar chamado Bar Ponto, que a coisa mais diferente, pra gente pelo menos aqui em Porto Alegre não existe isso, é que era um bar meio club, não sei, meio boate. Na parte de cima era a música mais alta e mais escura e as pessoas mais em pé. E na parte de baixo era um bar até meio restaurante, né? Porque tinham pratos. E famílias. Exatamente. Santalhos, assim, com criança. É. O cardápio deles é incrível. Tanto o cardápio de drinks quanto o cardápio de comida. Tu fica enlouquecido da vontade de comprar, de comprar não, de comer absolutamente tudo. É incrível. Primeiro que eles têm uma parceria, um patrocínio com uma marca de gin. Então tem um cardápio de drinks só com gin. Aí depois tem o outro cardápio de bebidas normal. E daí tem o cardápio de comidas, que tem muitos aperitivos, tem hambúrguer, tem... Prato principal. Prato principal. E sobremesa. Ah, sobremesa foi... É, mas a gente não comeu. A gente provou de outro. É, mas aqui tem só três opções de sobremesa e sobremesa não são boas, mas não foca nisso. Foca no... Quem foi focar em sobremesa, né? No bar. Foca no salgado e nos drinks. É muito bom. Inclusive copiei o cardápio inteiro. Daqui a pouco a gente ensina uma receita copiada. Não, mas os drinks são incríveis. Sério. São muito bons. Muito, muito, muito bons. Até a gente pediu, eu pedi, né? O meu drink, bem feliz. Mas alguém pediu um drink e não gostou do drink. Aí eu tive de trocar, porque a criança não ia ficar feliz. Eu odiei o primeiro drink que eu pedi, porque era muito amargo. Porque tinha gin. Não era um gosto de coisa amarga, né? Não era por causa do gin. O amargo era o amargo da parte branca do limão. Não era, não tinha a parte branca do limão. O cara tinha só a casquinha bem feita. Tinha um pedaço do gomo do limão. Eu tomo a caipirinha, então. Eu não tenho gosto amargo, assim. Não era isso. Acho que eu nunca tomei caipirinha. Eu. Mas, enfim, eu não fico feliz, porque estava incrível. Eu adorei o drink que o Léo pediu. Eu adorei o drink que ela pediu. Eu também tinha gostado do meu drink, mas eu tinha que tomar o do Léo. Mas, assim, é caro. É carinho. É caro. Não lembro quando é que foi. Bah, eu lembro. Achei caro, mas tudo bem. A gente vai lá um dia, às vezes, eu vou ter uma morte mesmo. Não, a morte eu não queria ir lá. Ai, eu queria tomar no bar e depois sobra a festa. E eu pedi um steak tartare que estava incrível. O mais incrível dele é que tinha pipoquinhas de alcaparras. E, sério, estava muito bom. As pipoquinhas de alcaparra são alcaparras fritas. E elas tinham um gosto de pipoca. Então, estava muito, muito, muito bom. E eu amo esse steak tartare que ele estava muito bom mesmo. Amei. Eu pedi um hambúrguer que eu estou tentando descobrir aqui qual é. Eu pedi um hambúrguer que estava incrível. Desde a apresentação até toda a ideia por trás do hambúrguer. É um hambúrguer defumado. Mas não era a carne defumada. É o hambúrguer inteiro, incluindo pão e tudo. Então, ele vinha numa tábua com uma redoma de vidro, assim, uma tampa. E dentro dessa tampa tinha a fumaça, que é de alecrim e carvão. Então, chega na mesa, assim, essa redoma com uma fumaça. E eles abrem e o hambúrguer está dentro. Então, todo ele tem esse gosto de defumado. Muito bom. Incrível. Eu gosto muito de churrasco, né? Porque é uma defumação também não tão enjoativa. Porque o hambúrguer inteiro não fica pesado. É. É um churrasquinho no formato de hambúrguer. Que é de cheirinho de carvão, assim, gostinho de carvão. Muito bom. Incrível mesmo. É um bar que eu gostaria de voltar, por exemplo. Para experimentar os outros hambúrgueres e os outros vários pratos que a gente ficou muito afim. E drinks também. E não... E o ambiente era muito agradável. A música estava muito boa. Muito boa. Então, não dá vontade de a gente ir embora. Dá vontade de subir. É. Eu, principalmente, me irrito com música em restaurante, bar. Tenho pavor de música. Ainda mais quando está alta, como estava lá. Mas a música era boa. Não irritava em nenhum momento, sabe? Porque eu acho que a música sempre fica meio atrapalhando a conversa. Meio irritando, assim. E esse dia estava ótimo. A companhia, né? Se gostaram do nosso vídeo, dá um like. Dá um like. Se vocês já foram nesses lugares. E, claro, eu sei que muita gente tem muita dica para a gente ir, mas, né? Não dá para ir em todos. Não está fácil para ninguém, sabe? Mas foi ótimo a nossa aí de São Paulo. E é isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.